Música O deputado Carlos Mink realizou reunião de trabalho com associados da Abreia, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, representantes da área médica e jurídica. Várias ações foram definidas para serem realizadas até dezembro desse ano. Hoje foi proposta uma nova lei que a gente vai dar entrada em agosto, que é como retirar o amianto de onde ele está. Grandes empresas, grandes prédios, está sendo feito em vários países. São operações complexas, tem que ter um local de destinação, mas foi definido esse ponto. Segunda questão, uma das leis obriga as empresas a divulgarem as pessoas que foram expostas. Isso não é feito. Então, os advogados aqui presentes da Abreia, e foi uma decisão conjunta, vão acionar a justiça para obrigar as empresas a cumprirem essa lei. Terceiro ponto importante, ações do cumpra-se, da fiscalização. Várias empresas brasileiras pararam de produzir com amianto, por conta da nossa lei, Eternite, Brasilite, mas têm sido importados produtos, inclusive da China, com amianto e vendidos aqui. Só que a lei proíbe isso também. A lei 3.579 de 2001, de autoria do parlamentar, proíbe a extração, comercialização e transporte do amianto em todo o estado do Rio. Ela serviu de base para a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, que ampliou a proibição para todo o país. Mesmo assim, um estado da federação segue na extração do minério. Na verdade, nós temos ainda a mineração em atividade no estado de Goiás, por força de uma lei inconstitucional, que afronta a decisão do Supremo, que em 2017 decidiu que o amianto tem de ser banido em todo o território nacional, baseado inclusive numa DI, uma ação direta de inconstitucionalidade, da lei do Rio de Janeiro. Foi nesta lei do deputado Carlos Mink que se atingiu aí esta decisão do banimento do amianto. Eles conseguiram uma liminar em Goiás, que é onde está a mina de Minassu, mas nós já conseguimos, por exemplo, em São Paulo, onde tem em vigor uma lei posterior, mas semelhante à nossa, eles não estão conseguindo mais exportar pelo Porto de Santos, por causa da proibição explícita de São Paulo. Nós estamos em cima disso, mas é uma guerra jurídica. Tivemos essa vitória monumental. O Supremo considerou inconstitucional uma lei federal anterior que possibilitava, mostrando que ela afetava o direito à saúde e ao trabalho digno. Então, a lei federal caiu e legitimou oito leis estaduais, a nossa pioneira e mais sete. Então, a nossa dificuldade agora é em relação a Goiás e Minassu. E isso está no Supremo, mas nós já conseguimos cercar. Por exemplo, por Santos, não sai mais. Trabalhadores que foram expostos ao amianto utilizado em larga escala pela indústria nacional ao longo de décadas, tem sofrido sequelas pulmonares gravíssimas. Doenças que muitas vezes só aparecem depois de muitos anos. O amianto é uma fibra que, inalada, pode causar vários danos no pulmão, né? Principalmente a asbestose, que é uma fibrose pulmonar, mas também tem alterações da pleura, que é aquela coisa, a pele que cobre o pulmão. E o pior deles, o câncer de pulmão, né? Na pleura ainda tem um outro câncer bem específico, que é o mesotelioma, que é um câncer específico da exposição ao amianto. Então, é um conjunto de doenças pulmonares causado por uma única fibra, que no Brasil foi muito utilizado. Além da saúde dos trabalhadores, outra preocupação é com o descarte dos produtos de amianto. Tudo para que o solo e pessoas não sejam contaminados com os resíduos. Esse é o nosso desafio futuro, que deveria já estar no presente, que é o descarte adequado de todos esses materiais contendo amianto, que são retirados de demolições, de manutenções, e são jogados aí em caçambas de rua, onde não há nenhum controle, e que acabam indo para terrenos baldios, embora exista uma decisão do Conama, e que esse resíduo, esse rejeito tóxico, deveria ir para aterro, para lixo perigoso. Mas no Brasil, esses aterros são privados, têm um custo altíssimo, e infelizmente o pequeno gerador, aquele que tira duas, três telhas, uma caixa d'água, aquele que quer substituir, não tem aonde destinar. Legenda Adriana Zanotto